E aí os caras, tudo bem com vocês? Sérgio Freitas aqui para mais um vídeo e nesse vídeo de hoje eu vou falar sobre 7 formas, 7 formas de ganhar dinheiro com apostas esportivas, beleza? Então se você busca uma renda extra com essa atividade, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te falar 7 formas de ganhar dinheiro com apostas esportivas. Mas antes, quero pedir que você deixe o like no vídeo, se inscreva no canal se ainda não for inscrito e ative as notificações porque sempre que eu postar vídeo você vai estar recebendo e não vai perder nenhuma dica de aposta, beleza galera? Vamos lá para o vídeo então, nós temos aqui 7 formas, eu anotei no caderninho para não esquecer porque é tanta forma de ganhar dinheiro com apostas que eu posso esquecer na metade do vídeo, se prolongando por um e esquecendo de outro. Mas a primeira delas e a mais conhecida é como apostador, você fazendo suas próprias apostas, você analisando seus jogos e fazendo apostas. Então todo mundo que entra nas apostas esportivas entra como apostador e depois ela descobre que ela pode não só fazer as apostas para ela e compartilhar com outras pessoas, que já seria outra atividade dentro das apostas esportivas que nós chamamos de tipster. Dentro da atividade de tipster, que é a segunda fonte de renda como apostador, você pode tanto vender suas apostas em um serviço, você pode utilizar plataformas para poder vender isso como o Blogabet, BetAdvisor, entre outras. Você pode criar uma comunidade, um grupo, fornecer suas dicas de forma gratuita, depois você fecha o grupo, depois que você mostrar para a galera que você é lucrativo, você pode fechar seu grupo. Você pode trabalhar para um site de apostas esportivas que cria conteúdo, depois a gente vai falar sobre a criação de conteúdo, mas você pode prestar serviços para um site como, por exemplo, o Aposta 10, você pode ser um tipster do Clube da Aposta, você pode ser um tipster do SF Tips, do Sérgio Freitas, do Mundo das Bets, entre outros sites que você pode criar conteúdo e você receber por isso. Sendo colaborador de um site, sendo redator, você pode ser um tipster e ganhar dinheiro de várias formas. Então, só aí eu já falei duas formas de você ganhar dinheiro com apostas esportivas. A terceira delas, eu já citei aqui para vocês, que é a criação de conteúdo. É um pouco do que eu faço aqui no YouTube também, e que você pode fazer isso em outras plataformas. Você pode utilizar o Telegram, você pode utilizar o Instagram, você pode utilizar o YouTube para criar conteúdo sobre apostas esportivas. E quando eu comecei na época, em 2016, cara, eu queria criar conteúdo para ajudar outras pessoas, porque o conhecimento que eu tinha, eu sabia que muita gente não tinha, não sabia o que era Handicap até hoje. Tem muita gente que não sabe o que é Handicap, tem muita gente que não sabe como é que faz um cadastro numa casa de apostas, tem muita gente que não sabe analisar um jogo, tem muita gente que não sabe criar uma planilha de apostas, então o criador de conteúdo, ele vai levar a informação para outras pessoas e vai desmistificar um pouco o que é as apostas esportivas. Porque muita gente pensa que apostas esportivas é jogos de azar, que muita gente pensa que apostas esportivas é para gente viciada. Então, quando você cria conteúdo, você acaba tirando um pouco o preconceito das pessoas e leva informação e ajuda muita gente. Então, isso é uma atividade que não tem recompensa melhor do que o feedback da galera que vem nos meus vídeos, por exemplo, falar que agora passou a ser lucrativo, depois de acompanhar os vídeos do canal, que pensa da mesma forma que eu, da visão dos jogos, que aprendeu a precificar, que quebrava muita banca e agora parou de quebrar. Então, é um dos trabalhos mais satisfatórios para se fazer dentro das apostas esportivas, é o trabalho como criador de conteúdo. Talvez você não tenha uma recompensa tão grande como é você trabalhar para como sendo tipster, por exemplo. O cara que trabalha como sendo tipster, às vezes ele lucra mais do que o criador de conteúdo, mas o criador de conteúdo, no meu ponto de vista, é a melhor coisa a se fazer, porque a recompensa a gente tem das pessoas, né? As pessoas dão feedback para a gente e a gente se motiva para trazer cada vez mais conteúdo para vocês. Então, é a terceira forma de ganhar dinheiro com apostas esportivas, é como criador de conteúdo, né? A quarta forma que eu coloquei aqui é o serviço de broker. Talvez você não saiba o que significa, mas o broker, ele está sendo cada vez mais popular no Brasil. Em 2020, ele se tornou muito popular e cada vez mais vai ganhar espaço, né? Cada vez mais estão surgindo serviços de broker nas apostas esportivas. E para quem não sabe o que é um serviço de broker, é onde um tipster monta uma carteira de tipster, ou um investidor, ele monta uma carteira de tipster, onde você vai colocar dinheiro nessa carteira de tipster, ele vai fazer as apostas para você e depois de um período você vai sacar esse dinheiro e vai dividir os lucros com esse broker. Então, eu já fiz um vídeo aqui falando sobre o broker do Lewandowski, né? Investimentos esportivos. Se você ainda não conferiu, confere aí, coloca Broker Lewandowski que você vai encontrar. E aí não só tem o do Lewandowski, o do Lewandowski é o que eu invisto, o que eu recomendo vocês investirem, né? Que eu confio e que tem uma lucratividade excelente, porque ele não trabalha somente com tipster brasileiro, mas também com tipster europeu, evitando ao máximo a limitação. Mas existem vários outros e cada vez mais estão surgindo aí Brokers para você poder investir. E você pode até abrir o seu, né? Se você tiver o seu conhecimento das apostas, tiver cabeça e tiver influência também, você pode abrir um Broker que você vai ter uma forma, uma fonte de renda aí, não somente abrindo um Broker, mas também investindo em um Broker, né? É uma fonte de renda que você tem a mais das apostas esportivas. Nesse ano de 2020, com a pandemia que chegou, a gente ficou sem jogos do Brasil, uma coisa que eu passei a investir foi em tipster e em Broker, né? Coisa que eu não fazia e aí diversificando ainda mais as minhas fontes de renda. Então essa é a quarta fonte de renda que você pode ter dentro das apostas esportivas, beleza? A quinta fonte de renda é o investidor, né? O que é que é o investidor? O investidor é o cara que não só investe no Broker, mas também investe em tipster, né? Existem caras, existem tipsters por aí que aceitam bancas de investidores e aí, por exemplo, ele pega uma banca lá na Punter Place e as mesmas apostas que ele faz, ele faz na banca do investidor, né? É como trabalhar para um sindicato de apostas. Você pode ser tanto o cara que bota o dinheiro quanto o cara que recebe o dinheiro para fazer essas apostas. Então, dentro das apostas esportivas, você pode trabalhar para grandes sindicatos, pequenos sindicatos. Você pode ser um investidor, colocar dinheiro ou você pode receber o dinheiro da galera. É uma forma diferente um pouco, é um pouco mais diferente ali da questão do tipster. É um pouco diferente também da questão do Broker, né? A questão dos sindicatos das apostas esportivas. Eu atuo em dois sindicatos hoje e é uma fonte de renda a mais que você acaba tendo nas apostas também, beleza? Essa é a quinta fonte de renda, trabalhar com investidores. A sexta fonte de renda que eu coloquei aqui é ser agente de apostas, né? Como é que é ser agente de apostas? É você fazer, né? Você ter uma empresa onde as pessoas vão fazer apostas com você, né? Eu fui agente de apostas no início da minha carreira. Hoje ainda eu sou agente de apostas, só que de uma maneira diferente. Quando eu fui agente de apostas lá no início, eu era de banca física, então eu era cambista, né? O pessoal chama os agentes de apostas de cambistas. Onde você tem a maquininha, você tem um tablet e a galera vai chegar até você e fazer a aposta, né? Muitas vezes a galera distribui as senhas aí para os amigos mais próximos, para que essas pessoas possam fazer a aposta junto com ele. E ele vai ganhar comissão em cima do volume de apostas que foi feito naquela maquininha. Hoje eu trabalho como agente de apostas aqui de uma maneira diferente, né? De um site online, de uma plataforma, que é a Punter Place. A Punter Place tem vários agentes de apostas e você pode ser um agente de apostas também e ganhar comissão em cima das apostas que foram feitas lá com os seus sub-afiliados ali na plataforma da Punter Place. Então, por exemplo, tem o Danilo Pereira, que foi quem trouxe a Punter Place para o Brasil, e tem os sub-agentes. Então, o sub-agente, ele ganha uma porcentagem em cima de quantas apostas a galera, os seus clientes dele ali faz na plataforma Punter Place. Então, é mais uma forma de você ganhar dinheiro com apostas. E como eu falei, você não precisa fazer isso só nos sites online, mas você pode ser agente de apostas também, de maquininha, de cambista e as bancas físicas geram muito emprego, principalmente dessa forma. Contratando agente de apostas, contratando cambistas para fazer apostas esportivas, beleza? E a última fonte de renda que eu coloquei aqui, a sétima e última, é você vender créditos, né? Tem muita gente que ganha dinheiro aí vendendo crédito para apostadores, vendendo e comprando, porque a maioria dos apostadores, eles não apostam na moeda brasileira, eles apostam em dólar e apostam em euros. Tem até apostadores que apostam em bitcoins, né? E aí, tem caras que vivem comprando e vendendo, tem cara que precisa depositar numa casa de apostas, ele vai lá e vende a moeda, vende o dólar, vende o euro. E claro que ele vai cobrar uma taxa por isso, para que ele possa depositar numa Neteller, para que ele possa depositar numa Skrill, num Paypal, seja lá qual for a carteira eletrônica que ele utilize, o cara vai estar lá vendendo, ele vai cobrar uma taxa por isso. E quando você quiser vender, você vai vender a ele também, ele vai cobrar uma taxa por isso. Então, esse cambial que é feito aí entre o apostador e as moedas estrangeiras, tem sempre uma pessoa por trás que está sempre comprando e vendendo essas moedas estrangeiras, vendendo AstroPay também, que é uma forma de depósito rápido, que não precisa ser em outra moeda, geralmente é em moeda brasileira, mas que você tem um depósito instantâneo ali, que entra na hora para você, então muita gente compra AstroPay. E tem empresas como a UPCAMB Online, por exemplo, que eu utilizo, é o Maiko Birk, que está por trás dela, e eu sempre vendo e compro a ele. Quando eu preciso de AstroPay, eu compro a ele, quando eu preciso vender dólar, eu vendo a ele. Quando eu quero depositar em euro, por exemplo, eu compro a ele. Então, é uma forma que você tem também a mais de você ganhar dinheiro com apostas esportivas. Você pode montar a sua rede de amigos apostadores e fazer a compra e a venda para essas pessoas. Agora é complicada essa questão, porque os maiores golpes que dão nas apostas esportivas é justamente nessa compra e venda de moeda estrangeira. Então, você tem que saber muito bem a quem você compra, a quem você vende, para você não tomar golpe aí. É um dos golpes mais antigos que existem nas apostas, e até hoje tem gente que cai. Então, é muito importante você ter uma pessoa de confiança para que você possa fazer isso. E como eu falei, eu utilizo a UPCAMB Online, a empresa do Maiko Birk, porque ele trabalha há muitos anos e é um cara de referência aí que trabalha para os grandes apostadores do Brasil, beleza? Então, aqui ó, falei para você sete fontes de renda que você pode ter para esse 2021 aí com as apostas esportivas. Você pode ser apostador, você pode ser tipista, você pode ser criador de conteúdo, você pode abrir um broker ou investir num broker, você pode trabalhar com sindicatos ou trabalhar como investidor, você pode ser um agente de apostas, né? Sendo sub-afiliado de uma plataforma, não existe só a Punter Plays também, existem outras aí, existem a Asian Odds, não, Asian Odds não, existem a Sports Marketing, entre outras, só que essas não atuam no Brasil, você pode ser cambista de uma banca física e você pode ser vendedor de crédito também, sete fontes de rendas aí que estão para vocês poderem fazer com as apostas esportivas e poder viver delas, beleza? Você junta uma com a outra ali e aí você consegue ter sua fonte de renda para poder viver das apostas, beleza? Se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, cara, deixa nos comentários, eu não lembro de ter visto nenhum vídeo como esse, acho que esse é um vídeo mais completo aí sobre fontes de renda dentro das apostas. Tem outras ainda, né? Você pode ser scout, eu contratei vários scouts aí em uma época que eu, logo quando eu entrei no sindicato de apostas, eu contratei vários scouts, treinei, hoje vários outros apostadores também atuam com scouts e tem gente que vive só de scout, não só para apostadores, mas para casas de apostas também. Você pode ser odd maker, né? Você pode ser um bookmaker, trabalhar para uma casa de apostas precificando jogos para ele, entre outras fontes de renda também que você pode ter dentro das apostas. Eu citei 7, mas eu acrescentei mais 2 aí e somaram 9 agora nesse final de vídeo, né? Como eu falei, são tantas fontes de renda que você pode ter com as apostas esportivas que no final eu posso estar esquecendo. Então se você tem mais alguma fonte de renda que pode existir, que você lembra aí com as apostas esportivas, deixa nos comentários que vai estar ajudando muita gente também, beleza? Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Aí na descrição vai ter todos os meus links, entra no meu canal gratuito do Telegram, se você ainda não tem conta na Waitedbet também, o link vai estar na descrição. Tamo junto e até o próximo vídeo.